Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo mais um episódio de Hearthstone's Heroes of Warcraft. Hoje vamos fazer a Taberna Semana. Taberna Semana se chama Receita Científica. O Dua Cabo vem fazendo experimentos com acentos de decks. Foi uma classe de surpreenda-se com a última parada de todos os acentos de decks. E aí, o Dua Cabo é um desafio com o Dua Cabo. Eu acho que isso é fenomenal. Ok, opa. Bom, vamos. Vamos, Dita. Dua Científica. Calma, vamos dar essa dor. Vamos lá. Está todo mundo nasceu na taverna, olha! A campainha da música! Componente digno! A tabela é aleatória, o deck é tudo aleatório, nem sei o que é! Nem, 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 nem... Ah, e já chegou a nova aventura, que eu vou começar na segunda-feira, quando a segunda vai ter nova aventura. E aí! Time curse! Ah... Oh! Aleria! Contra Uter, o Haral da Luz! Contra Uter, o Haral da Luz! Estremeça diante do poder dos céus, Estremeça diante do poder dos Elfos. O segundo turno jogou golem magnético, da cobrilha inteira. Foi bom. É o que? É o que? É o seu do Zacar, eu tive de ser de semeca. É o que? Ah. É o greca! É o cuxy crem! É o greca! É o cuxy crem! Acerco negado Acerco negado Acerco negado Acerco negado Aie Aie Eu vou ir! A CIDADE NO BRASIL 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 OPA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mata! A CIDADE NO BRASIL 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 A luz penetra, mas nós lutaremos. A luz penetra, mas nós lutaremos. A morte está vivo. A morte está vivo. A luz penetra, mas nós lutaremos. A luz penetra, mas nós lutaremos. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Unidade. Precisa. Apresentando-me para o serviço. O serviço está vivo. Sistema a diabetes. Apresentando-me para o serviço. Sistema a blood Essayu. O Paladino parece ser mais poderoso aqui do que o Paladino. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Aperte-me para o serviço. Aperte-me para o serviço. Nossa, eu não caí com duas. Não tem como virar. O que eu quiser. Oh, meu Deus. Não tem como virar. O que eu sou? Não tem como virar. Vai! Nossa, essa é É, hum Que hobbit Apresentando-me para o serviço! Segue-se! Apresentando-me para o serviço! Segue-se! Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Ah, bem bonitinho! Vem, Lorotão! Acesso negado! Eu me enganei! Eu me enganei! Eu me enganei! Eu me enganei! Mas eu me enganei! Os caras estão gostados Os caras estão gostados Os caras estão gostados Ah, deixa se você gostou Vamos abrir um pacote aqui É... Fazer o que, né? Fazer o que, né? Vem sem problema Vem sem problema Abri quatro pacotinhos Só pra... Receber alguma Lengara de boa Bom... Tudo deu mais cabum aí, né? Lengara! MENDALE! O foco! O foco magnífico! O foco magnífico! Você começa a partida com... O foco magnífico! Que legal! Ah! Oh, foi bem que poderia ser Dourado. Ah! 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 Oh, que que que! Ah! 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 Campeão E aí, prevenciona, Celestia, galera, isso foi ótimo a BigPacks, mas o pessoal ainda foi por aqui, espero que vocês tenham gostado, até mais, valeu, tchau. E aí